Eu te amo Quero que quando escutar essa canção Abra bem seu coração, saiba que é declaração De um filho imperfeito Eu te amo Levanto a minha voz pra te falar o que sinto aqui Bem dentro do meu peito Uma certeza de um amor Vem de um coração adorador Dependente que reconhece o seu valor Me arrependo do que fiz Mas te aceitei hoje e sou feliz De verdade Eu só quero te amar, amar, amar E continuar te amando E te falar Que pra mim o mundo é só engano Felicidade eu tenho aqui É ao seu lado, juntinho de ti Meu amado, meu Senhor Jesus Cristo Eu te amo Quero que quando escutar essa canção Abra bem seu coração, saiba que é declaração De um filho imperfeito Eu te amo Eu te amo Levando a minha voz pra te falar o que sinto aqui Bem dentro do meu peito Uma certeza de um amor Vem de um coração adorador Dependente que reconhece o seu valor Me arrependo do que fiz Mas te aceitei hoje e sou feliz De verdade Eu só quero te amar, amar, amar E continuar te amando E te falar Que pra mim o mundo é só engano Felicidade eu tenho aqui É ao seu lado, juntinho de ti Meu amado, meu Senhor Jesus Cristo Eu só quero te amar, amar, amar E continuar te amando E te falar Que pra mim o mundo é só engano Felicidade eu tenho aqui É ao seu lado, juntinho de ti Meu amado, meu Senhor Jesus Cristo Felicidade eu tenho aqui É ao seu lado, juntinho de ti Meu amado, meu Senhor Jesus Cristo Meu amado, meu Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo Amém.